O trabalho ostensivo do grupo tático móvel da polícia militar resultou na prisão de Rogine Lima conhecido como GG, um dos responsáveis pelo tráfico na área da cidade operária de acordo com o major que comandou a operação Ele foi pego com uma quantidade considerada de possivelmente entorpecentes sendo apresentado agora junto ao DP, até porque é um elemento que nós já conhecemos aqui na área tem uma vasta ficha criminal e está recentemente encarcerado sendo beneficiado pelo indulto Segundo informações da polícia, o suspeito conhecido como GG foi encontrado em um terreno no conjunto Geniparana junto com outros elementos Os criminosos trocaram tiros com a polícia, mas felizmente ninguém ficou ferido Com eles, a polícia apreendeu uma quantidade de maconha imprensada uma balança para comercialização da droga e munições O traficante GG saiu do complexo penitenciário de Pedrinhas para o indulto do dia das crianças A polícia continuou com a operação pelas ruas da cidade olímpica e bares Durante a reportagem, houve um registro de um assalto no local Os policiais foram em busca do criminoso, onde encontraram com ele um facão A polícia conduziu o suspeito para a delegacia da cidade operária A vítima, que não quis se identificar, relatou um momento de susto Eu estava saindo da minha residência com o celular na mão No exato momento eu estava saindo com o celular na mão Quando eu vi o elemento, eu ainda tentei, eu estava botando o silêncio no celular Tentei botar na cintura e ainda esconder Foi no momento que ele viu, na hora que ele viu ele reagiu Ele estava com alguma intenção, certo? Aí ele não pensou duas vezes, ele me abordou, me deu voz de assalto Disse que ia me matar, furar e tudo Isso, que não era para me reagir, entendeu? Que não era para me reagir, que era para me dar só o celular para ele Que ele ia me furar e ia me matar e ninguém ia estar, entendeu? Me ameaçou, entendeu? Diversas formas Dona Maria, que mora há mais de 20 anos na cidade olímpica Diz que o trabalho da polícia traz a sensação de segurança para a comunidade A gente precisa muito, porque todos os dias tem malandro aqui na rua Assaltando, botando faca, arma nas pessoas A gente não pode mais sair na porta Principalmente meio dia, assim, 6 horas da tarde é direto Um molecotezinho pequenininho, todo tamanho Toda hora assaltando a gente aqui